E aí gurisadinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Far Cry 5 aqui E bom, como vocês podem ver, nós já estamos em uma localização um pouco mais Alta, né? Um pouco mais bonita, com lens flare aqui e tudo Mas bem, aqui... Eu na verdade cheguei a gravar um segundo episódio, só que ele ficou muito escroto, cara Ficou muito cheio daqueles... Hum... É... Ah... Então... Esse silênciozinho constrangedor aí também Então eu... Cheguei à conclusão que eu não iria upar aquele vídeo porque ele ficou muito chato É... Então eu vou fazer esse aqui Com um pouquinho mais de ação, é lógico Que naquele outro lá eu já... Não fiz umas coisas tão importantes assim que eram realmente necessárias Serem vistos por vocês Fiz aquela missão pra resgatar esse cachorro aqui que é o Boomer Liberei alguns outposts e tal, fiz pouca coisa na verdade Mas eu cheguei a achar... Morre diabo Cheguei a achar um lugarzinho lá, eu libertei alguns reféns E acabei achando uma missão desse cara aqui, o Merle Ele quer que a gente vá lá no outpost e pegue esta caminhoneta aqui Que é a Death Wish Que por acaso ela tá ali O outpost é aquele ali E nós estamos aqui cortando a floresta aqui Em direção ao nosso objetivo Aproveitar pra falar aqui umas coisas que eu me dei conta, cara Que o nosso personagem é 100% mudo, cara O personagem não tem porra de identidade nenhuma, caralho Eu achei isso... Puta merda Muito chato, velho Porque... Cara, o personagem principal tem que ter uma personalidade, velho Não adianta, velho Você coloca um personagem mudo ali Ainda mais num jogo como esse aqui, né Um jogo de mundo aberto e tal Não é linear Você vai nos diálogos lá com os caras As perguntas são todas retóricas, mano São todas retóricas Os caras já... Os caras fazem as perguntas e elas já estão respondidas, cara Será que dá pra gente passar por aqui sem matar o cachorro? Enfim, vamos deixar pra lá Ah, vamos ter que matar esse cachorro E estamos quase sem bala, velho Puta merda Essa manhãzinha aqui não tinha nada, não? Tinha sim, porra Não tinha nada, não Outra coisa que eu percebi na edição do último vídeo, cara É que eu nunca consigo terminar meus pensamentos, velho Sempre tem alguma coisa que me interrompe aqui nesse jogo Você já fala de alguém, alguma explosão, não sei o que lá Mas eu nunca consigo terminar meus pensamentos, velho Não consigo concluir meus pensamentos E isso é muito chato, velho Outra coisa também que eu achei um pé no saco nesse jogo aqui Que eu me dei conta faz pouco tempo Não tem Você marcar os caras desse jeito aqui, ó Ou você ativa lá no menu pra marcar Automaticamente Então se eu chego aqui já tá todo mundo nesse outpost marcado Ou não marca E aí, já me espotaram aí Morre capeta Ih, só tem duas balas aqui Já gastei as duas, agora só tem a minha 1911 aqui Vou chegar um pouquinho mais perto aqui Pula essa cerca, meu Caralho, Boomer Não vai morrer Quer dizer Antes você morra do que eu, né Vamos vazar um pouco aqui Esperar nossa vidinha recarregada Porque nós já estamos sem medkit pra variar, né Vem Vem aqui, seus putos Ataca eles, Boomer Ô, granadinha Quase, hein Ah não, o Boomer morreu, viado Caralho, a gente tem que reviver o Boomer, velho Vem aqui, garotão Vem, vamos Pra reviver os caras é só você dar o incentivo, né, cara Vocês achavam ridículo o cara explodindo com granada Ser revivido com... Ah, explodiu no ar essa porra, velho Cara explodindo ser revivido com um desfibrilador no BF4 Cachorro ser revivido com... Caralho, é um juggernaut, velho Vou morrer Merda Vem aqui, Boomer Me revive Me revive Me revive, Boomer O cachorro pode me reviver também, velho Que foda, velho A gente tem que reviver o nosso cachorro aqui, velho Não adianta nada se a gente morre fazendo isso, né Bom que o jogo spawna a nós longe aqui, né, velho Mas bom, eu prestei atenção em duas missões que seriam interessantes pra gente fazer nesse vídeo Ah não, a gente podia ter ficado ali pra cima que a gente não tinha um ponto de vantagem Essa daqui e uma outra que fica mais longe ainda dessa daqui Pra vocês não apareceu no vídeo, mas eu tive que rodar um pouco pra chegar até aqui Pra poder fazer essa missão do Merl Merl, ok Vamos tentar agora ir do modo inteligente, né Vamos vir aqui, vamos desativar o... O alarme aqui manualmente Observar um pouquinho os caras aqui de longe, né Pega essa piranha ali, ô Boomer Boa, garoto Pega essa piranha aqui agora, Boomer Ah, muito legal mandar os compênios matar os outros Por causa que eles matam numa só, velho Caralho, que tempão pra desabilitar o alarme No Far Cry 3 e 4 é só chegar aqui e dar uma faconadinha e já era, velho Hum, tem três carinhas ali, velho Se eu bem me recordo, velho Acho que tem esses aqui É só esses snipers que tem aqui em cima, então Vamos tocar o puteiro aqui Já vamos foder com esses snipers aqui Se eles estiverem aqui antes Por que tu tá querendo subir aí, meu? Que cê tá loucão, velho Cê tá loucão Tem um cara apontando uma arma pra ti Você vai subir na porra do container Muito esperto, hein, ô Cusão Bom Finalmente agora provei pra mim mesmo que Liberar os outposts de uma forma mais inteligente é sempre melhor Filho da puta Caralho, mano Liberi o outposts e não era mais pra ter ninguém, velho E o cara já chega aqui me dando coronhada, velho Cê tá louco? Ó, o Merle chegou aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Então, Death Wish não tá aqui Mas olha só O cara tem uma coisinha aqui com um pouco menos de torque, né? Um Ronda, né? Pelo menos parece um VTI Mais antiguinho, bonito carro até Outra coisa, eles acrescentaram mais variedade de carros aqui, né? Porque Os antigos estavam uma merda, né? Tinha Alguns pouquinhos carros Podiam acrescentar motos também, né? Puta, R$ 900 só pra Não, 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 não Quero pegar só as munições que eu preciso Como é que faz? Vamos tentar descobrir aqui, porque eu não vi ainda Realmente Não dá Ah, vamos Vamos pegar essa daqui mesmo Sobrou 600 pilas pra nós Então Já que a gente não conseguiu Completar essa missão aqui E aqui provavelmente é mais uma missão Vamos atrás da porra do Death Wish, cara Vamos pegar o Rondin aqui, velho Esses carros aqui O padrão deles é igual o cavalo no Skyrim Então o Companion nunca vai junto contigo Ele sempre vai a pé, né? Pelo menos o cachorro é assim, né? O cachorro ele vem correndo atrás Às vezes ele corre a 450 km por hora Deputado, você está perto do Golden Valley Gas? É o meu carro lá? Tem que ser Ah, velho A vaca pulou em cima, velho Nem vem Mas é um filho da puta A se fuder Que seu arrombado Ah, tá ali Ah, caralho Entra! Desculpa, eu gritei Puta que pariu Esse carro aqui é arisco, velho Mas vamos lá Que o Rondin aqui é brabo também, velho Passar aqui pela água Hot Pursuit aqui, velho Nossa, o bicho está andando pela água mesmo, cara Esse cara está andando pela água mesmo, cara Eu com muito prazer Ai, caralho Jogaria uma... Uma dinamitezinha ali, mas... A gente não pode destruir o Death Twist, né, velho Droga, tinha que ir para o outro lado, né, velho Com sorte, aparentemente, esse Rondin aqui Ele tem um pouquinho de torque, então... A gente ainda... Acho que... Acho que a gente consegue, hein Ah, se eu não estivesse recarregando, eu teria pego ele, velho Que merda Ai, já tem cara atrás Vamos lá Vamos alcançar ele antes que ele chegue em algum... Em algum lugar que esteja cheio de nego Eles botem pra fuder com nós Morre, diabo Boa O cara era um culto VIP Bora lá pegar a caminhonetinha aqui cheia dos... Caminhonetinha Schoening, né Pra onde que é que a gente tem que ir Ah, sim, 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 sim Eita porra Ih, o cara morreu já Veio outro cara ali e atropelou, hein Ainda que não atropelou meu cachorro Né É, falei né Só pra... Só pra ter certeza que ele não tinha matado o cachorro mesmo Bora voltar de volta aqui Tentar não destruir isso aqui Apesar de ter tudo brutão aqui o Death Wish, velho Hum, indo aqui Desmatando tudo Que é 4x4, rapá Vê se a gente não destrói esta porra aqui também, né Será que passa por aqui? Não, não, não Não arriscaria, não Não vamos arriscar perder a missão Por causa de... Querer achar que os carros são como as lanchas Será que dá pra subir aqui? Não dá Aqui dá pra passar, né Não dá também Ah, tem uma estrada aqui Por que que eu tô querendo? Fico querendo pegar esses atalhos aí Matar o cara e passar por cima Que tal porra? Ah, é outro cultista ali Eu achei que era um civil qualquer E o cara tá vindo atrás, mano O caminhão sumiu, velho Cês viram? O caminhão sumiu, velho Ah, mas pra compensar já tem outro aqui Nossa, por que que o cara demora tanto pra pegar a pistola aqui, velho Ah, não recarrega agora não, velho Ah, vamos acelerar aqui, né Ah, pra que acelerar, né, velho Pra que acelerar? Não, cadê esse cara, meu Ele vai me matar Ah, ele tava ali na frente, velho Ah, foda-se esses caras agora, velho Porra, aqui os caras vêm muito mais atrás de ti, velho Far Cry 3 e 4 Às vezes nem... Nem dava uma bola pra ti, velho Agora os caras Ah, os caras querem que eu dê a volta, meu Cê tá de sacanagem, né Ah, não Era só puxar o Merlo aqui Tá Tá Temos que fazer uma missãozinha aqui com o Merlo ainda Vamos pegar e marcar aqui no mapa pra ficar mais Mais interessante pra nós Porra, essa missãozinha que tomou bastante tempo nosso, viu Achei que ia ser só passar ali e pegar o Death Wish e vazar pra fazer uma outra missãozinha lá Aparentemente se estendeu Um pouquinho a mais aqui Nem prestei atenção no que ele tava falando Tem cara atrás, meu É Merle o nome dele, não é Merle É na forma um pouquinho abrasileirada de dizer Olha só, algumas legendas Elas não aparecem ali O cara fala Legal, né, velho Não, o cara escapou do atropelamento, velho Morre, capeta Porra, meu Quase todo atirador é inútil, né Se não é você que Que atira, os caras geralmente são bem inúteis Com o Merle também não Não é muito diferente, não Pronto A gente aponta a arma pra ele Ele até, ele faz um trocadilho, né Com o carro A gente aponta a arma pra ele Ele pergunta, né Do you have a Death Wish? Caralho Nossa, velho No que que eu bati ali Morre, seu barbudo Cara O cara ali, velho Não, não deixou eu terminar de falar Caralho O cara correu Era uma arma montada ali Que eu tinha batido Cacetado Eu morro de varde aí Porque Porque eu sou burro mesmo Já voltamos aqui Mas Mas O vídeo aqui já ficou Um pouco comprido E ficou até não muito produtivo Então Cara Então eu vou simplesmente Fazer cagadas aqui Enquanto tento finalizar o vídeo Mas é isso aí, grisado Vou ficando por aqui Até o próximo Até o próximo Obrigado.